Período de férias, muitas pessoas já foram viajar, outras ainda estão planejando a viagem. Dá para ir de carro, de ônibus ou então de avião aqui com a minha malinha direto do aeroporto. Mas será que está compensando comprar passagem aérea? Quem se programou, será que pagou mais barato? Quais são os destinos favoritos do Maringaense? Eu não sei, mas também quero descobrir e te convido a embarcar junto comigo nessa viagem. Na realidade, barato não está. Houve realmente um aumento muito grande em relação ao ano anterior. Os aeroportos estão lotados, realmente estão. Uma parte é resquício ainda das remarcações, certo? Então, o mercado realmente está aquecido, apesar do aumento muito alto que teve das passagens aéreas. Houve também uma situação em que vários voos foram cancelar. As companhias reduziram o volume de voos da malha aérea. Aliado a isso, as companhias começaram a trabalhar com as tarifas mais altas, em torno de 30%, 40%, em relação ao ano anterior, 30%, 40%. Então, houve dois fatores que têm uma explicação. Os executivos, a classe executiva, a classe corporativa retornou ao trabalho, saiu do home office, aumentou o volume de reservas. E o outro é o pessoal ficou muito tempo em casa e agora está querendo sair um pouco. A procura por viagens nessa agência de Maringá cresceu 40% no mês de outubro, se comparado com o mesmo período de 2022. Grande parte se deve às viagens corporativas, que tiveram um aumento de 50%. Outro setor que chamou bastante atenção pelo alto volume de reservas foi o de cruzeiros e resorts. Hoje o pessoal direcionou as viagens também procurando resort. Resort, tudo incluído. Então, esse é um setor que cresceu muito em relação ao mercado turístico. Ele tem um volume muito alto esse ano, em relação ao ano anterior. Segundo a Agência Brasileira de Turismo, a modalidade representa 7% do PIB nacional, emprega formalmente 7 milhões de pessoas e impacta de forma direta e também indireta mais de 500 atividades econômicas. E ainda segundo a Embratur, a cada R$ 1 investido na promoção do turismo, 20 são injetados na economia através do consumo dos nossos visitantes. Os roteiros nacionais mais procurados pelos maringaenses são Natal, Maceió, Fortaleza, Porto de Galinhas e Salvador. Mesmo com o dólar nas alturas, a procura pelo visto americano aumentou 150% e as viagens para a Europa também teve crescimento. É claro que o nacional sempre dominou o volume de vendas, só que esse ano o internacional cresceu bastante, mesmo com o dólar alto, mesmo com a variação cambial que teve, claro, bem alta, mas mesmo assim tem uma grande procura, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Até o fim de 2023, o turismo brasileiro deve movimentar quase 10% a mais que 2022. E o segredo para conseguir viajar economizando? O Paulo conta para a gente. Você quer viajar com custo menor, você tem que planejar com bastante antecipação. Você consegue tarifa de aéreo muito boa e você consegue também tarifas de hotelaria muito boa. Esse é o segredo. Tchau. 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 Tchau.